Você fica pensando em me deixar Você fica pensando em me querer Às vezes muito louca pra beijar Às vezes nem me ver Se tem café na cama ao acordar À tarde há tempo de se arrepender Às vezes não tem nada pro jantar Às vezes tem você Tem você que é a mulher da minha vida Tem você pra temperar as nossas brigas Eu sei se chega tarde eu te zango demais Compensa embaixo dos nossos lençóis Ninguém vê todo o bem que você me faz Me dá calor quando estou tão carente Te faço um tempo, te faço contente Porque ninguém vê todo o amor que a gente faz Se você fica assim na deprê Se fico meio assim com você A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Que é pra tudo esquecer O teu corpo mais lindo troféu Seu beijo supra sumo do meu A gente faz amor A gente faz amor E deixa azul nosso céu Uma noite é pouco de amor Você fica pensando em me deixar Você fica pensando em me querer Às vezes muito louca pra beijar Às vezes nem me ver Se tem café na cama ao acordar À tarde há tempo de se arrepender Às vezes não tem nada pro jantar Às vezes tem você Tem você Que é a mulher da minha vida Tem você Pra temperar as nossas brigas Eu sei Se chego tarde, te zango demais Compensa embaixo dos nossos lençóis Ninguém vê todo o bem que você me faz Me dá calor quando estou tão carente Te faço um tempo, te faço contente Porque ninguém vê Todo o amor que a gente faz Se você fica assim na TV Se fico meio assim com você A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Que é pra tudo esquecer O teu corpo mais lindo troféu Seu beijo supra sumo do meu A gente faz amor A gente faz amor E deixa azul nosso céu Você fica pensando em me deixar Você fica assim me amento do meu A gente faz amor Cobre o meu A gente faz amor A gente faz amor Que é a mulher Acredite Obrigado.